Seja bem-vindo a esta resolução. Eu sou o Tiago e vou te ajudar com ela. Preocupado em cumprir o prazo de um contrato importante, o empresário superdimensionou seus quadros de funcionários. No entanto, após 50% do prazo estabelecido, cerca de 85% da obra já foi feita. Como não há premiação para entrega antes do prazo, o empresário decide cortar parte do quadro dessa obra para terminá-la exatamente no prazo. Sabendo-se que a velocidade da obra é proporcional à quantidade de funcionários, o percentual de funcionários a ser demitido ou realocado em outras obras estará numa faixa. Então vamos lá. Nós temos três variáveis aqui para ver. É o prazo, é o quadro de funcionários e é a quantidade de obra que já foi feita. Então vamos colocar aqui como tempo. Vamos colocar aqui como funcionários. Funcionários. E vou colocar como obra. Obra feita. Então 50% do tempo foi o que ele já atingiu. Com uma quantidade total de funcionários, que eu vou chamar de 100% dos funcionários. E ele realizou 85% da obra. O que nós temos? Nós ainda temos, com certeza, 50% do tempo para concluir a obra. Queremos saber quantos funcionários ele precisa, mantendo o mesmo ritmo, para terminar a obra. Então, se ele já fez 85%, quanto que falta para ele terminar a obra? Falta 15%. 15%. Então, como os tempos aqui são iguais, não houve variação no tempo, então essa coluna do tempo não vai ser importante para o nosso cálculo. Nós podemos fazer apenas essa regra de 3 aqui. Então, vai ficar 85x. 85 vezes x é igual a 15 vezes 100. Então, x vai ser 15 vezes 100, dividido por 85. Aqui eu vou simplificar por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 100. 85 dividido por 5 dá 17. Então, x vai ser 300 dividido por 17. Aí, 300 dividido por 17, eu vou fazer aqui para a gente ver o que vai acontecer. 300 dividido por 17. 1 vezes 17 vai dar 17. 30 menos 17 dá 13. Desce o zero. 8 vezes 17 vai dar 122. Sobra 8. Aí, o 8 é menor que o 17. Põe uma vírgula. Acrescenta um zero. 4 vezes 17 vai dar 68, que é o número mais próximo. E aí, vai sobrar 12. O que acontece? Você já tem um número aqui que vai dar 18,4. Aí, com esse número, que é o teu valor do x, a quantidade de funcionários, já dá para a gente resolver. A questão. Até se você usar o 18, dá certo também na questão. Então, o que é que nós temos? Nós tínhamos 100% dos funcionários. E eles fizeram 85% da aula. Com o cálculo, nós vimos que, com aproximadamente 18%, eu consigo fazer os 15% que está faltando. Então, quanto que eu vou demitir? Eu vou demitir 100 menos os 18. 100 menos 18 vai dar o quê? 82. Então, 82% dos funcionários que eu tenho vão ser demitidos. E esse valor vai estar entre as letras 70% e 89%. No caso, a letra C. O teu 82% vai estar mais ou menos aqui, nesse intervalo. Te vejo na próxima resolução. Tchau. Tchau.